Bom dia Brasil, hoje é sábado Se discutiu e perdeu, se a grana imputou Se aquela roupa encolheu, entrou e se engarrava Se alguém te derrubou, se der um bolo em você Se algum lance te preocupa, te deixando na deprê Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? O que hoje é sábado? Se você se ferrou, na prova de português Se por isso te cortaram a mesada do mês Se você tem um problema e tá ruim de resolver Se liga no Xuxa Parque, vem tentar chupereire Xuxa, 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 xuxa Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? Porque hoje é sábado Sabe qual é o grande dia da semana? Não é domingo, não é quarta, nem é sexta Eu tô feliz, eu tô demais, eu tô assim Só porque hoje é sábado Sábado, 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 sábado O que eu acho, na verdade, é que todo dia deveria ser sábado Sábado, 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 sábado Abertura